Conversa com o meu povo O querigma, fio condutor da evangelização Temos conversado e continuaremos a fazê-lo a respeito do assunto evangelização Jesus quando estava para voltar para o céu Reuniu seus discípulos e lhes deu algumas tarefas Anunciar a boa nova do evangelho Santificar através dos sacramentos, do batismo, dos outros sacramentos E depois pastorear, ensinar as pessoas a viverem aquilo que ele ensinou Quando fomos batizados, nós recebemos esta missão A missão da palavra, somos feitos profetas pela graça de Deus Somos feitos sacerdotes, o mundo se santifica por causa de nós E somos feitos pastores Através do amor com que nós nos encontramos uns com os outros E do amor que testemunhamos para as outras pessoas Três tarefas A palavra, a santificação, a caridade Daqui a poucos dias, no dia 2 de setembro Mons. Antônio de Assis Ribeiro Será ordenado bispo para ser auxiliar da Arquidiocese de Belém Nessa semana Refletindo com ele durante o seu retiro Coube-me fazer uma reflexão a respeito Do ritual da ordenação do bispo E o bispo recebe Essas três tarefas O pastoreio A palavra A santificação do povo Há poucos dias eu ordenei diáconos Dois diáconos Levi e Daniel Da comunidade doce mãe de Deus Eles foram ordenados para a caridade Para o altar E para a pregação do evangelho No dia 12 de agosto Eu ordenei Um sacerdote Padre Rinaldo Para a palavra Para os sacramentos Para a caridade Esses três pontos A caridade A oração A santificação do povo Uma paróquia Uma paróquia Como se organiza A paróquia tem a tarefa da evangelização Levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo Uma paróquia Uma paróquia Tem que exercer a caridade Vida comunitária Serviço aos pobres Uma paróquia tem a vida de oração E a vida dos sacramentos Só para nós percebermos Que essas três dimensões Elas entram uma dentro da outra E se complementam E nos ajudam a entender Primeiro a missão de nosso Senhor Jesus Cristo E aquela que ele confiou A todos os batizados Mas eu quero voltar O meu olhar junto com você Para este núcleo importante Que é a evangelização A evangelização Tem como seu fio condutor Como ensina o documento de Aparecida Como seu fio condutor O querigma O querigma é o anúncio O anúncio do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Agora Quais são os passos Para este querigma Para este conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo O ponto de partida É o amor de Deus Nós não começamos Apontando o dedo para as pessoas Dizendo que elas estão perdidas Que estão erradas Que aprontaram isso ou aquilo Esta forma não evangeliza ninguém A evangelização começa Quando Eu falo Ou dou testemunho Ou sou sinal Deste amor de Deus Pelas pessoas É uma luz muito forte O primeiro passo É o anúncio Do amor de Deus Quando a luz é muito forte Você pode ver Uma mancha Que porventura Esteja numa roupa Quando você diz Que a pessoa é amada Por Deus Imediatamente Ela toma consciência Da sua fraqueza Do seu pecado Da sua fragilidade É o segundo passo Do querigma Tem piedade de mim Que sou pecador Você reconhecer Que é frágil Terceiro passo Do querigma Diante daquele homem Ou daquela mulher Profundamente amado Por Deus Amada por Deus Que reconhece A sua condição De limitação E de pecado Então o anúncio De Jesus Cristo Salvador Você contar Para as pessoas Que Jesus Cristo É o Salvador Daquela vida Daquela situação Daquelas dores Daqueles problemas Daquelas dificuldades Daquela pessoa No mês de julho Membros das comunidades Neocatecomenais Fizeram por todas as partes Do Brasil Inclusive aqui em Belém Visitas aos sacerdotes Visitas a comunidades A pessoas Nesse processo Que é enigmático De anúncio Do amor de Deus Do anúncio Da boa nova Do evangelho Impressionante Como os frutos Se multiplicaram Por todas as partes Porque o bispo Ou o sacerdote Ou todos os fiéis Nós precisamos Desse anúncio Do amor de Deus E precisamos Reconhecer A nossa condição De pecadores E precisamos De que alguém Me diga Milhões de vezes Na vida Que Jesus Cristo É o meu Salvador Pessoal Quando eu recebo O anúncio Do nome de Jesus Cristo O resultado A fé E a conversão Eu creio Acreditar Professar essa fé E ao professá-la Você experimenta A mudança de vida Lembra-se do que eu disse Da luz A luz que é muito forte E ela me faz reconhecer Que eu sou pecador Mas me mostra também Os passos Que eu devo dar De mudança De mentalidade De conversão Transformação Da minha vida A fé E a conversão A fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Jesus veio É o nosso Salvador Quando ele voltou Para o céu O que ele fez? Ele Anunciando a boa nova Transformou a vida Das pessoas E prometeu O dom do Espírito Santo Nós o recebemos No batismo Na crisma Nós temos o Espírito Santo Que conduz A vida da igreja E a alma da igreja O anúncio Do amor de Deus O pecado Reconhecimento Do pecado Jesus Cristo Como Salvador Fé E conversão E aí O dom do Espírito Santo Pedir e acolher O dom do Espírito Santo Estamos caminhando Nesse espaço Do querigma Recebido o dom Do Espírito Santo O anúncio do Evangelho Leva a pessoa A participar De uma comunidade cristã A pessoa Entra numa comunidade cristã Tendo feito A sua adesão A igreja Participa Da vida da vida Da vida da comunidade cristã Quando entra na comunidade cristã Aí começa o processo de novo Convencida do amor de Deus Ela quer testemunhar Quer falar desse amor de Deus Para as outras pessoas E o processo da evangelização Vai continuando Esse é o passo fundamental O anúncio Da boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Quando nós falamos Da palavra de Deus Quando falamos Do anúncio Da boa nova Temos essa primeira parte Que é A pessoa se converter Na graça De nosso Senhor Jesus Cristo E temos um segundo passo Importante Que se chama Catequese Ecoar No coração Aquilo que a igreja ensina E as consequências Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Essas duas dimensões Ligadas à evangelização E à palavra Estão profundamente unidas Uma pessoa Que já passou Por um caminho catequético De formação De educação da fé De iniciação cristã Se viveu Autenticamente Esse processo Essa pessoa Também estará Continuamente aberta A receber como novidade Nosso Senhor Jesus Cristo Até porque Deus não se repete E recebendo Essa novidade Que é Jesus Cristo Essa pessoa Também fará O mesmo processo Desejará Anunciar Às outras pessoas Este é o caminho Do anúncio do evangelho Eu penso que Todos nós Podemos recolher Esses ensinamentos Pouco a pouco A fim de que A fim de que Nos preparemos Não só aqueles que serão Delegados à Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Nossa nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Mas todas as pessoas Que estarão unidas a nós Em oração Pedindo as graças necessárias A fim de que nós Possamos corresponder As exigências Que nosso Senhor Na ação do Seu Espírito Faz a todos nós Para levarmos a boa nova A todas as pessoas É a graça que nós queremos pedir A nosso Senhor Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós queremos Partilhar com todos Acontecimentos Da nossa vida De igreja Que ocorrerão Nas próximas semanas Neste final de semana 26 e 27 Vai se realizar Em nossa Arquidiocese Lá No Centro de Cultura No Seminário Na nossa Faculdade Católica de Belém O que nós chamamos De Feira Vocacional As várias congregações Comunidades Seminários Apresentam Durante aquele Final de semana A sua realidade Seus carismas Seus trabalhos E é muito bonito Como os jovens Que vão visitar A Feira Vocacional Ficam interessados E abertos Com o seu coração Para descobrir O chamado de Deus Nesses anos Quantos jovens Ao participarem Da Feira Vocacional Se abriram Rapazes e moças Que descobriram O seu chamado Afim de seguirem Para um lugar especial Na igreja Na vida religiosa Sacerdotal Na vida das novas comunidades Na vida missionária E é tão importante Que isso aconteça No sábado à noite Dia 26 Tem uma manifestação Bonita Um show Chamamos de show Vocacional Que acontece todos os anos Também no finalzinho Do mês de agosto No sábado Sete horas da manhã Na paróquia São Pio X Eu celebrarei A Santa Missa De abertura Deste final de semana Intensíssimo Do ponto de vista Vocacional E não paramos Por aí No domingo de manhã Dia 27 Que é o dia Do catequista Eu celebrarei A Santa Missa Na jornada Dos catequistas Um abraço Ao padre Antônio Luiz E a toda a sua equipe E quero encontrar Nessa Santa Missa Às nove horas Que é a abertura Dessa jornada Da catequese Eu quero encontrar A todos Eu celebrarei a Santa Missa Com vocês Catequistas Da arquidiocese E é uma ocasião Privilegiada Vai ser lá no CESEP Um abraço A todos os catequistas E as catequistas Que participaram Deste encontro Deste encontro Durante o dia 27 O dia de domingo No mesmo dia Pela manhã Nós temos lá no hangar Um encontro Com todos os coordenadores De peregrinação Do sírio E às onze horas da manhã Eu celebrarei a Santa Missa Um momento importante De encontrar Estes coordenadores E coordenadoras Das peregrinações Do sírio Caminhamos agora Em direção Ao sírio de Nazaré Todos já estão preparados Sabem da importância De sua presença A partir dali Os livros Com o texto Das peregrinações Começam a se espalhar Por toda a nossa Arquidiocese E por outros lugares Porque Mês de setembro É um mês Importantíssimo De preparação Para o sírio de Nazaré Através dessas reflexões Dessas orações Que nós fazemos Em todas as famílias Em grupos De quinze famílias E é importantíssimo Que todos os coordenadores De peregrinação Estejam presentes É uma manhã bonita Vivida ali junto com A diretoria do sírio Especialmente a diretoria De evangelização Nesse mesmo dia Vinte e sete Às sete horas da noite Celebrarei a Santa Missa De abertura Da festa De Santa Maria De Belém Padroeira Da nossa cidade Padroeira De nossa Arquidiocese Durante a semana Nós teremos Primeiro na segunda-feira Dia vinte e oito A Santa Missa Na Basílica de Nazaré Que é a Missa do mandato Do envio Destes Que vão trabalhar Com os grupos De peregrinação Do sírio E ali estarão presentes Também todos os bispos Do Regional Norte 2 Os bispos Dos estados Do Pará E do Amapá Estarão Concelebrando comigo Na segunda-feira Nessa Missa do mandato E no dia vinte e oito E vinte e nove E até o dia trinta Na parte da manhã Nós teremos a reunião Dos bispos Do Regional Norte 2 Lá na sede Da CNBB Em seguida Da quarta-feira Para frente Ou da quinta-feira Para frente Até a sexta-feira Temos um encontro Com todas as pastorais Todos os grupos Que trabalham Em benefício Do nosso Regional Norte 2 Terminaremos Na sexta-feira Essas atividades Formativas E de partilha E aí no sábado Dia 2 Todos nós Vamos a Orem Do Pará Para a ordenação Episcopal De Dom Antônio De Assis Ibeiro Pessoas ainda Interessadas Em adquirir As suas passagens Nos ônibus Que estamos programando Mas não só Os ônibus Que sairão Aqui Da nossa Arquidiocese Da Cúria Mas também Várias paróquias Já organizaram Seus ônibus Para a viagem A Orem A ordenação De Dom Antônio De Assis Ibeiro Acontecerá Em Orem No dia 2 de setembro Às 10 horas Da manhã Todos somos Convidados A participar Deste evento Importantíssimo Para a nossa Igreja 9 de setembro 9 horas da manhã Na catedral Da Sé A missa solene De apresentação Do nosso novo Bispo auxiliar Que já se encontra Entre nós Nesses dias Ele faz o seu retiro Preparatório A ordenação Vem com toda Disposição Ele me disse Esses dias Alberto Eu estou pronto A tudo que for necessário Para servir A nossa igreja É uma grande Alegria Ouvir Essa disposição Essa prontidão De coração Do novo Bispo auxiliar Que vai se agregar A Dom Enineu E a mim Para nós Continuarmos O serviço Ao povo De Deus Como vocês Percebem Nós estamos Numa estação Digamos assim Importantíssima De vitalidade Da vida Da igreja Não podemos Nos esquecer Que a nossa igreja É construída Por todas Essas forças Toda a vitalidade Dela Depende Primeiro Da ação Do Espírito Santo A ação Da graça De Deus Mas depende Também Da resposta De cada um De nós Com os nossos Eventuais limites Mas as nossas Tenham certeza Muitas qualidades Eu conto Com você Conto Com o seu empolgamento Com a sua alegria Com a sua participação A sua boa vontade A sua oração O seu elogio As pessoas Que trabalham Na vida da igreja O reconhecimento Da sua paróquia A importância Do trabalho Dos sacerdotes Dos diáconos Religiosos Religiosas A importância Das comunidades De vida Que nós temos As várias pastorais Os movimentos De igreja Tudo é nosso Nós somos De Cristo Cristo é de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.